Hoje no Minecraft, o Pelo tem poderes com um sorriso! Basicamente, eu tô com uma vontade imensa de rir E toda vez que eu rio, algo ao meu redor acontece Então fica até o final do vídeo pra você não perder nada Ai cara, eu acho que eu vou fazer já meu almoço Porque eu tô morrendo de fome Já são duas horas da tarde e eu não me sei até agora Meu Deus do céu, não sei como eu não aguentei ficar assim como eu até agora Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer pro almoço de hoje Eu acho que eu vou pegar aqui um soquinho de laranja E será que eu como bolo hoje ou não? Vou comer um hambúrguer, é, vou comer um hambúrguer Eu também quero um hambúrguer Ô, Magui, eu não te convidei pra almoçar aqui em casa hoje não, tá bom? Ah, mas eu fui convidado, claro que foi Você foi convidado? Por que que a gente se convidou? Eu me convidei Ah, você se convidou? Eu, a minha auto me convidei Ah, então é assim O que você quer aqui na minha casa? Ah, o que? Eu, resfriado? Eu, tô resfriado, meu filho Por que? Você me fala direito, menino Direito Tá bom, Magui, o que você quer? Um a dez, escolhe logo Um a dez? Hum Lembra da última vez que ganhou, né? É, sim, eu nem lembro que não escolhi Mas agora é um a dez, né? Um a cinco, né? Então, ah, número oito Esse é legal, eu amo esse Eu Rir? Como assim rir? Eu não vou rir assim, não, né? Ah, sim Credo e cruz, não quero rir assim, não Esse poder É um poder misterioso Poder misterioso? Sim, 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 sim É o seguinte Quando você rir Algo aleatório Ao seu redor Vai acontecer Algo aleatório Vai acontecer ao meu redor? Sim, sim As pessoas podem se transformar em coisas As coisas podem levantar E você vai Sempre terminar rindo Ai, tá bom, né, Maguinho Você tá falando Isso não vai funcionar, não, cara O gatilho é rir Espera Maguinho Que calça é essa, verde, cara? Maguinho Virou alienígena, Maguinho? O que que tá acontecendo com você, cara? Você virou alienígena Aligenina Aligenas 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 Ixi Ai, ai, eu não sei Eu não sei de fazer isso Eu não sei de fazer isso Tá percebendo aceitão, não, Maguinho? Tá bom, não vou rir, não Ele virou simbolo, então, Maguinho Olha só, parece uma vareta É, parece mesmo Tá muito magricela Parece um grilo Tá parecendo um grilo mesmo Ai, meu Deus Tá, deixa o Maguinho ir Tá Ai, cara Agora eu tenho o poder da risada Que maneiro Então se eu rir Algo aleatório vai acontecer ao meu redor Hum, tá bom Tive uma ideia Vou chamar meus amigos Vou testar neles É que vai ser engraçado Tá Então eu acho que colocar aqui o Stan O Alex E a Mika na chamada Beleza De todo mundo Então, deixa eu ligar aqui Beleza Alô, gente Ô, Pedro Ah, como vocês estão? Bom dia Um bicho verde Acabou de voar bem aqui na frente da sua casa Ah, então Uma grande história, Maguinho Mas Bonjour Bonjour, Estãozinho Bonjour Oi, Mika Ó, é o seguinte, gente Eu preciso que vocês venham aqui em casa O mais rápido possível Meu Deus O mais rápido possível é porque Nossa Nossa Nossa, mãe Nossa, minha cara Não é garagem, não Meu Deus do céu Ah, tudo bem Cadê o Stanzinho? Só falta o Stanzinho O Stanzinho Tá forte, Alex? Ixi Tá forte mesmo Chegou Ai, tá bom, gente Vou esperar só o Stan chegar Porque agora eu quero mostrar uma coisa muito bonita pra vocês Olha lá, com dois Vem cá, vem cá Ó, é o seguinte, gente Hoje eu ganhei um poder Um poder um pouco diferente do Maguinho Cara, aprende, Alex Ai, meu Deus do céu Posso me achar diversão Tá, tudo bem Ó, a gente tá explicando aqui pra eles que eu ganhei um poder diferente hoje, entendeu? Poder diferente, mas de novo Sim, um poder Não, não, não Imortal, imortal, imortal A questão A questão é o seguinte, gente É que eu tô com muita vontade de rir Eu começo a rir de qualquer coisa que aconteceu Ai, cara Porco Gente, por que vocês estão mais altos? Oink, 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 oink Ela virou um porquê, gente Ela virou um porquê, gente Meu Deus do céu Tá, é isso que eu tava explicando, gente Eu tô com muita vontade de rir Qualquer coisa Nossa, tá mesmo Ai, isso acontece Ai, ai Pera, pera Por que eu tô baixinha? É, porque você virou um Balu Balu? É, você virou um Balu, uma coisinha Micalu Virou um Balu mesmo? Micalu Micalu? Micalu Calma, calma É isso que eu tava tentando explicar O Maguinho veio aqui em casa e falou assim Tuco, tuco, tuco Não é o bicho, cenoura, menino Ah, cenoura É o bicho Tá, gente Tá, gente O Maguinho veio aqui E ele falou Ah, toda vez que você Deu uma risada É o que vai acontecer Ai, caraca Alex Alex Que isso? Bracinho Eu tô sem braço Alex Você tá sem braço, Alex Ah, meu braço Agora sim Agora tá Aperta meu Posso me resolver isso aí, gente O que? Vou colocar outra coisa no lugar Alex, vem comigo Alex, vem comigo Vem comigo Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Você tá sem braço, né, Cal? Calma, calma Relaxa, eu vou resolver isso Eu vou construir um braço novo pra você Não tô gostando Relaxa, eu vou fazer, eu vou fazer Calma aqui Peraí, vai dar uma de Naruto? Não, não vou dar uma de Naruto Relaxa, relaxa Calma aqui Não tô entendendo Calma aqui Vem, fica parado, hein Fica parado Eu tô aparecendo um olhado Eu tô aparecendo um olhado A outra morreu Meu Deus, Alex, você tá muito bonito agora Você tá com o braço de chique, cara Ué, é melhor do que você Pô, eu só treinei as pernas Eu treinei as pernas Pela moral, velho, Vicky Meu Deus, você tá muito engraçado Tá muito engraçado, Alex, sério não Pelo amor de santa cruz Estazinho Você tá pegando fogo, Estaz Cheira esse, é você Menino Menino, vou ter um fogo Apaga, pula no rinho Meu Deus Menino, estamos em torrado Estorradinho Estazinho tá bem? Nunca senti estere de girafa torrado Gente, eu tô nem conseguindo chegar direito, gente Ai, por que isso aí? Foi engraçado Ah, foi engraçado Gente, foi engraçado Vai, fala a verdade O que? Para de rir, por que? Ai, meu Deus Por que para de rir? Meu Deus Socorro Meu Deus Alex, acho que essa foi o número 1 Mica, sai daí A água, você não vai suvar nada Vai, vai logo Mica, você tá gostando de amarelo? Eu tô legal, gostei Eu vou trocar de roupa Tá, Mica, agora só isso aí, não pode ser mais Tem que ser Como que é? Vai, Mica, ficou legal Vai, Mica, ficou legal Essa é uma comunhão de fãs Mica, vem cá, vem isso aqui Oi, Pinóquio Mica, vem cá, vem isso aqui Ai, eu tô aqui Mica Olha aí Volta de novo Volta a roupa Não tá vendo graça Levanta, Alex, levanta Eu tô muito bonito Levanta Ajuda aqui, levanta, por favor Vai Vai Nossa senhora Tá estranho Foi muito engraçado Ai, cansei Não vejo engraçado nisso Ficou engraçado, Alex Ficou engraçado Oxi Ei Menino, você não foge É o parabrisa, Alex É o parabrisa, Alex É o parabrisa Na verdade, é um navio Oh, oh, oi está Oi está, vem cá comigo O que foi? Chega aí, chega aí Vem cá, aqui, pra casa, menino Pra casa da Mica Vem aqui, ó Pra casa da Mica Tenta Tenta ter na casa Tá vendo minha casa era aqui Tá vendo essa casa daí? É uma melozinha Tenta ter na casa Tenta ter na casa Peraí, agora vai Não dá pra entrar É alguém Não dá pra entrar Não dá pra entrar Tenta entrar Nossa Calma isso Calma, calma Calma, calma Sai voando, hein Meu Deus, ó Tu tá morrendo Vou acalmar aí Vou acalmar Vou acalmar Ó, gente Eu tô com muita vontade Eu tô com muita vontade Não, não, vem cá Não, vem cá Pronto Você não vai rir mais Não vai Eu não aguento mais Olha, você só contou Eu tiro isso aqui e volta Ó, minha filha Gente, peraí Será que vocês podem falar um pouco mais alto? Eu não tô ouvindo direito Você não vai rir Ai, gente, eu não consigo É muito engraçada Eu não tenho Oxe Oxe Ixi, tá bom assim Pode deixar Oxe Já é uma fantasia, né Oxe Gostei, gostei Ela virou um super-homem Supergirl, né Supergirl Ai, pelo amor de Deus Supergirl, que maneiro Você consegue voar Que top Você percebeu Que já temos uma fã Percebemos que vinha aqui A favorita, que nem você tia Você deixou a bola de basquete Cai ali em cima Bola de basquete? É isso, hein Nossa, licença aqui O menos um milhão está na minha conta aqui Você ficou rico? Licença, eu não falo com pobreza aqui Nossa, é assim? Seu estrela Licença, que milhões O Alex e o Estrelo não combinam na mesma frase Ah, que foi, querida Supergirl Mas é que o meu milhão está na minha conta Ai, gente, eu não consigo Eu não consigo parar de rir, sério Hoje? Você vai ficar zoado, Sanzinho? Não, não, não Rir de novo Eu não consigo Vem, vem espontâneo Vem espontâneo Vem espontâneo Vem espontâneo, Sanzinho Não tem como, cara Eu consigo ficar rindo O que foi? Oh, agora é Estrelozinho Você virou Homem-Aranha É o pescoço dele, tipo não eu É o meu marco O seu pescoço E aí, Estrelozinho Você virou Homem-Aranha doido no lugar, Fel Cadê um? Rir de novo Rir de novo Rir de novo? Não tem nada Salada, saladinha Salada, saladinha Nossa senhora Mas A gente não tem como Não, mas é muito bom Ai, eu não consigo Deixa assim, deixa assim Deixa assim, deixa assim Deixa assim Tá bom, gente É melhor É melhor É melhor Não, 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 gente Não me prende, não me prende Ó, estou aí Sai Sem rir Deixa que eu passe isso pra você Sem rir Não pode rir Joga ele no norte, por favor Joga ele pro sul Vai, vai Leva ele pro outro planeta Joga ele pro outro planeta Vai, Mica Joga ele pro outro planeta Vai Mica Mica, vai Taca ele lá Sobe, taca a lua O sol E outro mundo Fica aqui, vai Deixa pra ver Pronto Só não rir Eu não consigo Gente, é muito bom Deixa aqui Não vai rir Ai, gente Pra mim tá sendo coisa boa Então tudo bem Entendi Tomara que eu não rir com arroz Tomara que eu não rir com feijão Não, não Não, não Não, não Meu Deus, gente Eu vou me afastar de você Meu Deus Ela veio uma pobre agora Pobre Natural O que? Eu não Eu vou parar de rir Eu não vou parar de rir Não tem calma Gente Gente, eu não consigo mais rir Eu não consigo mais rir Ai, o que que tem? Ai, gente Voltou no meu Alex Nossa Nossa Virou goteira Agora ele tá velha O Alex voltou no mal O Stanzinho virou água Foi mal O Stanzinho Não consigo mais rir Meu Deus do céu Ai, gente Eu não consigo mais rir Eu não consigo mais rir Eu não consigo mais rir Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente